Olá, estudantes do terceiro ano! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Espero que sim! Bom, eu hoje trago para vocês mais uma aula bacana de língua portuguesa. E hoje nós falaremos leitura, que não pode faltar aqui nas nossas aulas a compreensão da leitura. E hoje falaremos também sobre verbos. Nós já citamos aí várias vezes, mas hoje nós vamos introduzir esse assunto. Vocês vão aprender a reconhecer os verbos nas frases e saber também a função do verbo aí. Então, que tal prestar atenção? Nós vamos começar hoje com uma leitura de um conto popular interessante. Prestem atenção nesse sapinho espertinho. Então, vamos lá de olho na telinha e faça a leitura aí juntinho comigo. Vamos lá! O sapo com medo d'água. O sapo é esperto. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou-o para os filhos brincarem. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Como haviam de fazer? Vamos jogar o sapo nos espinhos. Espinho não fura meu couro, dizia o sapo. Vamos queimar o sapo. Ah, eu no fogo estou em casa. Vamos sacudir ele nas pedras. Pedra não mata sapo. Vamos furar de faca. Faca não atravessa. Vamos botar o sapo dentro da lagoa. Aí, o sapo ficou triste e começou a pedir com voz de choro. Me bote no fogo, me bote no fogo. Na água não há fogo. Na água eu me afogo. Vamos para a lagoa, gritaram os meninos. Foram, pegaram o sapo por uma perna e tchibum! Rebolaram lá no meio. O sapo mergulhou, veio em cima d'água, gritando satisfeito. Eu sou o bicho d'água! Eu sou o bicho d'água! Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos, é o sapo com medo d'água. Luiz da Câmara Cascudo, conto de animais. Que sapinho matreiro! É ou não é, gente? Quando os meninos falaram que ia jogar na água, logo ele gritou, Não, não joga na água, eu vou me afogar. Mas será que esse sapo aí estava falando a verdade? E é isso aí que eu quero que vocês analisem o texto para a gente responder algumas perguntas. Vamos lá? Nós vamos interpretar esse conto popular, que nós já falamos aqui sobre contos populares, né? Número 1. A história do sapo começa. O sapo é esperto. Qual foi a esperteza desse sapo do nosso conto, gente? Por que o narrador fala que o sapo é esperto? Será o que ele fez para ter esse adjetivo aí de esperto? Vamos lá? Ah, ele conseguiu enganar os meninos para o jogarem no lugar onde ele queria. E onde que era mesmo? Na lagoa, né? Então, ele fingiu, ele chororou, impediu para não jogar na água, para que os meninos achassem que ele ia se dar mal na água. Mas ele se deu mal? Era justamente isso que ele queria. Agora, preste atenção no número 2. Identifique no texto. Em azul está a fala dos meninos. E em vermelho, a fala do sapo. Você viu que no nosso texto começou, né? Contando a situação, o que iria acontecer. E logo veio um diálogo. Então, nós vamos identificar no texto qual que é a fala dos meninos e qual que é a do sapo. Azul os meninos e vermelho o sapo. E eu fiz isso aqui para vocês observarem aí no texto. Nós vamos ver nos próximos slides. Então, vamos lá. Onde está de vermelho, deixa eu anotar aqui, ó. É a fala do sapo. E onde está de azul, a dos meninos. Eu ainda coloquei aqui, ó, para facilitar para vocês. Então, nós vemos aqui, ó, que nós tivemos um diálogo. Mas será que eu pintei todo o texto? Observe. Vermelho, a fala do sapo. Eu vejo o S de sapo, ó. E azul, o dos meninos. O texto, gente, foi todo colorido de azul e vermelho. Justamente isso que eu queria que vocês observassem. Tem uma outra pessoa aí também contando essa história. Então, vamos a número três. Os trechos que não foram marcados pertencem à fala? Do narrador. E quem que é esse narrador? É quem conta a história. Então, nós vamos aqui ler essas frases e marcar os quadradinhos das frases que pertencem à fala do narrador. Ou seja, as falas que nós não pintamos de azul e de vermelho, porque aqui era o diálogo do sapo com os meninos. Então, vamos lá? Então, vamos lá? A primeira. Vamos para a lagoa. Quem disse isso? Ah, foram os meninos. Então, não foi o narrador. A próxima. Uma vez o homem agarrou o sapo e levou. A professora está lá no início. É o narrador que contou. Então, vamos marcar. Essa aqui que é a fala do narrador. Como haviam de fazer? Também está lá no final, quando ele começa a contar essa história antes do diálogo dos meninos com o sapo. Então, também é a fala do narrador. Pedra não mata sapo. Quem disse isso? Foi o narrador? Não. Foi o sapo. Então, não vamos marcar. O sapo mergulhou, veio em cima d'água. Ah, foi o narrador que contou que o sapo mergulhou e depois veio em cima d'água. E a última. Ah, e o sapo ficou triste e começou a pedir com aquela carinha de choro. Todo o buroco show. Quem disse isso? Foi o narrador. Então, essas falas que fogem do diálogo direto dos meninos com o sapo, eu tenho aí um narrador contando essa história para vocês. Agora, o número 4. Quem são os personagens dessa história, gente? Quem que fez essa história e acontecer? O homem que pegou o sapo, o sapo e os meninos. E detalhe, né? Que os meninos maldosos. Porque maltratar animal é crime. Não foi uma atitude bacana nem do homem e nem dos meninos, né? Agora, número 5. Vamos falar sobre sinônimo. Nós já aprendemos o que é sinônimo. Releia a frase. Os meninos judiaram dele muito tempo. E quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que judiação! Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Então, qual outra palavra que eu poderia colocar no lugar de judiaram e se fartaram, que eu não mudaria o sentido da frase? Vocês descobriram aí? Ó, no lugar de judiaram, nós poderíamos colocar maltrataram, né? Porque foi isso que esses meninos fizeram. E se fartaram, foi quando eles se cansaram. Eles enjoaram de ficar fazendo maldade ali e resolveram matar o pobre do sapo. Então, judiaram é o mesmo sentido de maltrataram. E se fartaram, o mesmo sentido de se cansaram e enjoaram. A próxima. Ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Quando os meninos falaram lá, ó, vou jogar nos espinhos. O que é que ele disse? Isso mesmo. Não atravessa meu couro, a minha pele. E as pedras? Pedras não matam sapo. E o fogo? Ah, quando os meninos falaram, vou jogar no fogo. O que é que ele disse? No fogo eu me sinto em casa. E olha a esperteza do sapo. E na água? Eles falaram, o sapo falou que iria afogar. Ou seja, ele queria enganar esses meninos. Agora nós vamos entrar, bacana, no nosso assunto hoje. Que são os verbos. Mais uma palavra aí da nossa classe de palavras. Nós vamos aprender o que são os verbos, como identificar na frase. Então, primeiro nós vamos aprender o que são os verbos. Então, vamos lá? Verbos. Verbos são palavras que indicam ação, estado e fenômenos da natureza. Isso mesmo. Então, os verbos, eles são palavras dentro da frase que eles vão indicar uma ação, um estado ou até mesmo um fenômeno da natureza. Vamos aos exemplos para vocês entenderem bem. O menino pula a janela. Pula é uma ação que o menino está praticando. Então, pula é o meu verbo que indica a ação. Olha a próxima frase. O menino está com saúde. Ó, está vai me indicar como o menino está. O seu estado, que se refere também ao menino. Então, está, ele vai me falar um estado dentro da frase. Está é um verbo. Preste atenção na última frase. Hoje choveu bastante. A palavra choveu indica um fenômeno da natureza. Então, choveu também é um verbo. E o verbo, gente, ele é muito importante dentro da frase, porque é ali que vocês vão entender o sentido dessa frase. E o verbo é só para me falar sobre ação, estado ou fenômeno da natureza? Não. O verbo também é importante porque os tempos verbais, eles são os momentos em que aquela ação, aquele estado ou aquele fenômeno da natureza se passa. Professora, como assim? Por exemplo, dependendo como o verbo está colocado na frase, ele vai te dar uma ideia. Três tipos de ideia. Presente, a ação está acontecendo agora. Passado, a ação já aconteceu. Já se passou. E o futuro ainda vai acontecer. Veja os exemplos, ó. No presente, agora estudo na escola. Então, no presente momento, estudo na escola. A ação está acontecendo. Presente. Passado. Ontem estudei em casa. Então, já aconteceu. Então, me dá uma ideia de passado, algo que já se passou. E o futuro. Amanhã, estudarei no centro de estudo. Ou seja, essa ação ainda vai acontecer. Ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. E o que vai acontecer ainda? Nós temos o futuro. O que é bom mesmo? É praticar. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, ó. Assinale a alternativa correta. O que são verbos mesmo, gente, que nós falamos hoje? Será que é a primeira opção? A palavra que caracteriza o sujeito? O substantivo? Será que é? É aquela que traz características? Não, professor. Isso é o adjetivo. Isso mesmo. Será que é a palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza? Ah, eu falei sobre esses três casos de verbo aí. Ação, estado e fenômeno de natureza. Então, pode ser essa aí. Essa está completinha. Mas vamos ver as outras. Palavras que expressam ação, reação e fenômeno da natureza? Eu falei isso? Não. Variação da língua portuguesa que indica só ação? Não. Então, a nossa resposta completa, certinha, é essa palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. Agora, analise essa frase aqui, ó. O menino caminhava pela estrada. Onde está o verbo dessa frase, gente? O verbo é o menino? É o caminhava? Ou é estrada? Pensa aí. Qual que é o verbo? Qual a palavra que me dá a ideia da ação da frase? Ficou fácil, né? Isso mesmo. O nosso verbo está aqui, ó. Caminhava é a resposta correta. E a nossa última atividade? Preste atenção também na frase. Hoje estudo matemática. Em que tempo verbal a frase está? Quando eu falo assim, hoje eu estudo matemática. Eu estou falando em algo do passado, que já aconteceu, no presente, que está acontecendo no momento, ou no futuro, que ainda vai acontecer. Preste atenção que o hoje vai te ajudar. Quando eu falo, hoje estudo matemática, eu já tenho uma ideia de que essa ação está acontecendo. Qual que é esse tempo verbal? Isso mesmo. É o presente. É o que está acontecendo. E Andrezinha chegou? Sinal que eu tenho que ir embora. Passou rapidinho a nossa aula, né? Nós aprendemos hoje um pouquinho mais sobre os verbos que trazem ação, estado, fenômeno na natureza. Aprendemos a identificá-los em frases e também aprendemos o tempo verbal. Ou seja, as frases podem estar no passado, no presente ou no futuro. Preocupa não. Nós vamos ainda aprender muitas coisas sobre os verbos. Vamos aprender que a nossa aula passada de pronomes e a nossa aula de hoje, ó, está amarradinha. Pronomes e verbos andam juntinhos. Vamos praticar muito mais. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Mas não posso deixar de pedir que vocês acessem as nossas atividades na plataforma SMEDGV. Como eu faço isso, professora? Bom, é só apontar a câmera do seu celular na imagem aqui, ó, no cantinho da tela. Também não se esqueçam de acessar nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal do YouTube SMEDGV. Compartilhem as nossas aulas. Divulguem nos grupos de WhatsApp que vocês têm. Fale com o coleguinha que ainda não assistiu. Falou, vai lá, tem uma aula de verbo bacana pra você aprender. Vamos espalhar também conhecimento, né, gente? Usar as redes sociais para o bem. Eu vou ficando por aqui, mas não posso deixar, ó, de deixar, ó, beijinho no coração. Fiquem com Deus e aguardo vocês na próxima aula. Tchauzinho!